Conhecendo o Bulldog francês em 3 minutos. Ativo e musculoso, muitas vezes, esse pequeno brincalhão é confundido com o Boston Terrier, mas as qualidades são bem diferentes. Embora seja corajoso, animado e fisicamente robusto, é considerado sensível e capta a atmosfera da casa. Palavras duras podem deixá-lo muito magoado. São afetuosos e não gostam de ser deixados sozinhos. Algumas vezes se mostra ciumento, mas principalmente quando a atenção do seu dono é dirigida para outra parte. Esses cães são muito alertas e latem somente quando detectam perigo. Quanto ao temperamento, o Bulldog francês costuma ter boa convivência com crianças, incluindo as mais jovens. Devido ao seu alto nível de tolerância e seu senso de humor, ele é um excelente parceiro para brincadeiras. Alguns podem ser um pouco teimosos e dominadores com outros cães, tanto na rua quanto em casa, mas isso não é uma característica comum. Ele é amistoso com pessoas e visitantes são sempre acolhidos com entusiasmo. Além disso, é fácil adestrar um Bulldog francês. O cão é esperto e aprende depressa, particularmente se as lições forem apresentadas de forma alegre. Contudo, a expressão facial forte do Bulldog pode facilmente enganar você. Coerência, portanto, é essencial. A raça é muito sensível ao tom de voz do seu dono. Mas fica ligado, pelo Bulldog ser super esperto, às vezes ele pode se tornar um pouquinho teimoso quando quer alguma coisa. Quanto aos cuidados dessa raça, durante a muda, que é a troca de pelagem, você pode remover facilmente esses pelos mortos e soltos usando apenas uma escova de borracha. Fora desses períodos, uma escovação semanal já é suficiente. As dobras faciais do Bulldog francês, elas não requerem muito trabalho. Então, o que se aconselha é um acompanhamento veterinário semanal. E se liga só, se você optar por ter essa raça, é importante dar atenção aos exercícios. Já que o Bulldog francês, ele gosta de brincar e correr à vontade. Mas ele não tem inclinação para longas caminhadas. Por ser um cão braxefálico, ou seja, um cão de focinho curto, também é melhor evitar exercícios no calor. Então, ele se contenta com três caminhadas curtas diárias, desde que ele consiga correr em casa. Além disso, ele é uma ótima opção de mascote para quem vive em apartamento. E se a preocupação é quanto ao tamanho do Bulldog francês, a altura, em média, desse mascote fica em torno de 35 centímetros. E o seu peso pode variar entre 8 e 13 quilos. E aí, gostou de conhecer a raça? Então, se inscreve no nosso canal e acompanha, pois toda semana vai ter curiosidades sobre uma raça nova.